Olá, sou Leandro Cusciol, diretor da Imobiliária Casa Branca e também da Associação Comercial de Sorocaba, a qual somos associados há mais de 30 anos. Gostaria de convidar você, empresário, comerciante, que ainda não conhece a associação, que venha nos conhecer. E a você, que já nos conhece, a participar. Tenho certeza que você ficará impressionado com a quantidade e a qualidade dos serviços que a associação tem a lhe oferecer. Venha, junte-se a nós. Juntos a nossa força pode mais.